Meu nome é Jorge Dresch, sou contador, membro do Conselho Regional de Contabilidade. O meu recado a você que está prestes a fazer esse curso de pós-graduação é muito importante. No momento atual, no mercado de trabalho, nós vemos em várias revistas, manchetes de jornais, de que o profissional mais procurado hoje no mercado é o consultor de empresas. É claro que esse consultor de empresas tem que ter alguns requisitos. O conhecimento da área, principalmente o planejamento tributário. Por que o planejamento tributário? Ele define qual a tributação, qual o caminho que a empresa vai tomar a partir do momento que se decide mudar ou traçar um planejamento a curta, média e longo prazo. E o consultor não pode prescindir de forma nenhuma o conhecimento do que é o planejamento tributário. Ou seja, as nossas leis mudam diariamente. Nós precisamos estar atentos à informação, estar participando de cursos, palestras, pós-graduação, que é o nosso objetivo hoje aqui, porque é uma ferramenta muito importante para todo o profissional, seja ele contador, advogado, consultor de empresa ou administrador, principalmente, porque ele tem que conhecer o que é gestão, qual o caminho que ele deve tomar, a forma que ele deve agir e também a questão do planejamento a curto e longo prazo, porque isso tem efeitos no resultado da empresa. Então, o conhecimento que o consultor deve ter é muito grande. E a importância da pós-graduação é adquirir, além do conhecimento, a informação, pois hoje o mundo está conectado online 24 horas. A cada segundo sai uma informação e a informação vale muito dinheiro. E a tomada de decisão no planejamento tributário, que nós ouvimos muito falar da questão da ilisão fiscal e a forma legal de você fazer um planejamento tributário pagando aquele imposto, que é, vamos dizer assim, não maior ou menor, mas aquele imposto que é melhor para a empresa no momento que ela toma a decisão, o planejamento tributário deve estar na pauta de qualquer empresa, seja ela pequena, média ou longo prazo, empresa grande, e também a pessoa física. Nós que lidamos diariamente com a tributação de pessoas físicas, que também ela muda diariamente, a pessoa física também tem que ter esse planejamento tributário. A empresa, hoje a gente vê que 99% das empresas dependem de uma boa gestão. E uma boa gestão tem que se contar planejamento tributário, juntamente com, aí eu falo, com o contador, com o advogado, com o administrador, baseado na contabilidade para a tomada de decisão. No resultado da empresa, o resultado apresentado em determinado exercício pode nos levar a tomar uma decisão futura, baseada no planejamento tributário. Por isso é muito importante, você que ainda não se decidiu, está pensando, não pense, faça, pois a pós-graduação vai lhe trazer muitos frutos para que você possa auxiliar as empresas no futuro para uma tomada de decisão consciente e segura. Legenda Adriana Zanotto